Episódio de hoje Opa, bom? Opa, bom? Onde é que andava, homem? Desde novembro, sem aparecer no serviço? Já estamos em março, homem É, com um bom funcionário é difícil de achar Viu, vamos pegar então e ter um novato ali Pra nós ensinar ali e meter a marcha lá Então tá bom, então Você que é um funcionário novo Vou te ensinar a trabalhar aqui, hein? Eu sou novo aqui, mas já trabalhei muitos anos na oficina Eu sou ligado, pode ficar tranquilo, velho Eu sou ligado Venho não, que não sou teu pai Comigo é não, senhor, sim, senhor Olá, chegou um cliente, vou atender lá Não, esse pode deixar comigo Se aprender como que faz Ah, deixa que vá mesmo Isso aí tem cara que não tem dinheiro Opa, bom, que o senhor precisa? Bom, essa roda do meu carro tá trepidando Então vou colocar no elevador que já vejo Pra cima, poxa Que cara, um mecânico desse Pelo menos ele sabe dirigir Ô Miguel, esse pneu que tava trepidando Eu calibrei e parou a trepidação Ah, e quanto você vai cobrar dele? Tem que cobrar um duzentão, né? Não, não vou cobrar nada Que não é justo também cobrar só pra encher o pneu Mas você já é um tongo Como é que o chefe vai manter você se não dá lucro? Vai lá, chegou a mulher Deixa que essa eu atento Você vai ver como é que faz Tá pronto o carro Quanto que foi, chefe? Não vou te cobrar nada Foi só uma trepidação ali Eu calibrei o pneu Solucionou a pobreza Muito obrigado, então Deus abençoe Opa, bom, o que a senhora precisava? O meu carro ele tá falhando E eu sei que as velas É rapidinho de arrumar Ah, não Mulher não entende nada de carro Eu vou ter que fazer um diagnóstico aqui De ver o que precisa arrumar Mas claro que eu entendo É só as velas Não, não Mulher no volante o perigo é constante E outra do lado o perigo é dobrado Vem tomar um cafezinho aqui A senhora pode ficar tranquila aqui sentada Que eu vou fazer o diagnóstico Já fala o que vai precisar Olha, Tonho Mulher não entende nada de carro Eu vou te mostrar como é que eu fazia Nas outras oficinas aí Vou levantar o dinheiro dessa tonga aí Você vai ver? Então, moça É o seguinte A senhora forçou muito o carro Vou ter que trocar a ignição Trocar o cabeçote Trocar todas as velas Todos os cabos de vela Vai ir 5 mil Não, mas eu não forcei nada É só as velas Eu quero falar com o gerente Eu sou o gerente, moça O que você precisava? Viu, teu funcionário quer me cobrar um monte de coisa E eu sei que é só a vela Já estou por aqui com esse caboclo Vou dar um jeito nele Não, Miguel Aqui nós estamos corretos Você quer alograr os outros Você está demitido Ah, chefe Me desculpe aí Eu fiz errado Mas é que eu queria dar lucro para a empresa Se o senhor não me dá uma segunda chance? Vamos deixar nos comentários Se eu devo dar a segunda chance Para um funcionário boca aberta Se é assim Nossa, Antônio Eu tenho uma frota de carro E como o senhor fez um serviço bom Eu vou trazer só meus carros para o senhor arrumar aí Pode ser? Eu fiz o serviço correto E apareceu mais serviço Vou deixar nos comentários Se é assim mesmo Quantos mil curtidos esse vídeo, Tonho? Mais sete mil curtidos, Tonho Top E volta aqui Todo dia Que todo dia tem vídeo novo Tchau